Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. O Metamask acaba de lançar um serviço próprio de stake para a Ethereum, demonstrando que o stake líquido pode ser uma grande narrativa do próximo ciclo e você precisa estar sabendo. Junto a eles, temos lido e mais um protocolo que vem tentando se estabelecer com apenas 13 milhões de market cap, um supply muito baixo e uma grande assimetria caso resolva alguns problemas. Se inscreva no canal e deixe seu like. No grupo de membros que está aberto aqui, é um grupo aberto onde eu mando informações para vocês como essa aqui desse projeto. Eu trago bastante conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de informação, ter vídeos na sua mão, vem para o nosso grupo aqui para você compartilhar pulso de liquidez, notícias importantes, análises gráficas. Cássio Gussomos dá suporte aqui trazendo essa informação importante aqui sobre a Metamask e a consciência que vem inovando. A Metamask é a carteira não custodial que você utiliza aí no computador que você tem que tomar cuidado, que as suas frases ficam expostas. Eu já fiz vídeos sobre isso, por isso que usamos uma hard wallet conectada na Metamask para torná-la mais segura. A tela trouxe aqui junto da consciência e anunciou então o lançamento do validador stake do Metamask Portfolio. De acordo com a empresa, essa inovação permite aos usuários operarem seus próprios nós validadores de ETH de forma simples. O validador de staking da Metamask elimina a necessidade de agrupamento de pooling ou gerenciamento de hardware. Ou seja, oferece uma solução mais simples para quem deseja participar do processo de validação na rede da Ethereum. Eu confesso que eu não gosto devido aos valores pagos que para quem é pequeno investidor não tem muita lógica. Agora quando você se torna com mais ETH, você prima pela segurança, você consegue ter uns valores de retorno mais interessantes. Então quem está começando, a gente geralmente busca mais a simetria para alavancar o capital. Quando você consolida seu capital, você procura mais segurança para se proteger. Ao depositar então os 32 ETH, o Vitalik Buterin já trouxe solicitações aí, sugestão de aumentar esse valor para R$ 4.096 e limitar o número de validadores também para R$ 4.096. Por enquanto é 32 e os múltiplos de 32 através da Metamask. Os usuários então podem delegar a operação de seu validador à Metamask stake, mantendo o controle total sobre sua conta e fundos. Ao mesmo tempo, podem realizar a stake e receber recompensas de stake direto na Metamask. Os clientes são recompensados com ganhos descontando-se uma taxa de 10% cobrado pela empresa, que é claro, ela fala assim, pode eu vou te dar todo o suporte, mas eu vou cobrar 10% dos seus rendimentos. Para ela é interessante, porque ela já tem a estrutura montada e para alguns leigos também, mas no DeFi, Impulso de Liquidez, você consegue rendimentos melhores do que deixar validando a rede da Ethereum. Essa taxa então é reduzida no momento em que as recompensas são recebidas e os valores exibidos para cada vendador são sempre pós-taxa. A taxa de recompensa atual para o stake está em 4.26 ao ano, de acordo com o stake.rewards.com. 4.26, pessoal, eu lancei no grupo que tem aqui aberto que você pode fazer parte, uma pool de WTH com o NOLA, que fez 25% em 4 dias. Mauri, mas tem um risco muito alto, tudo bem, eu posso aumentar o meu range tendo um rendimento maior com um valor menor fazendo uma gestão de segurança que eu explico dentro da mentoria que vai acontecer hoje, sexta-feira, às 20h30, para os alunos do curso, tem mentoria toda semana e aquele suporte para você não ficar sozinho, você tem um curso, três grupos e mais me ajuda. Sempre disponível para o pessoal do curso no WhatsApp para você tirar as dúvidas, tá bom? Então, temos agora o stake de Ethereum na Metamask. Muitos vão achar que isso é um modelo bem interessante, mas tomem cuidado, pessoal. 4.26, desses 4.26, se você colocar 100 dólares, faz 4.26, desses 4.26, 10% ainda da consciência. Parece pouco, mas se muitos investidores entrarem, ela vai morder 10% de tudo e durante toda a semana eu vou estar acompanhando com vocês. De acordo com um comunicado encaminhado ao Criptofácil, a consciência entidade por trás da Metamask stake orgulha-se de não ter sofrido penalidades de Slash. Por quê? Com certeza, ela pode estar usando por trás a SSV Network, que é um sistema onde você cria vários clusters para dar suporte caso a rede cair e você não tomar o Slash. O problema do Slash, pessoal, ela joga isso porque antes era um problema, hoje já não é mais. Hoje nós já temos tecnologias que visam resolver o Slash. E no grupo da comunidade eu já falei sobre eles e como eles podem impactar e como você que está aí desse lado pode ser o tornar um validador da Ethereum sem ter os ETH recebendo tokens SSV. é mais que uma comunidade, é um modelo para eu poder ajudar vocês a chegar mais longe e vocês trazerem o seu conhecimento que é muito bem aproveitado. Afinal de contas nas mentorias todos de vocês têm voz. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar ligado. Então, gerenciando mais de 2 bilhões em Ethereum por meio de mais de 33 mil validadores. Então, se ela está fazendo 2 bilhões em 10%, é dela? 200 bilhões? Isso? Que ela tem gerado a editagem? Se for isso, está bem interessante para ela. Até eu queria ter só por gerenciar a ter esse valor. O slash, então, para a gente entender aqui, ele ocorre quando os validadores perdem parte de seu valor em stake como penalidade por comportamento inadequado por ficar offline em movimentação desse ponto. Como atestação de blogs imprópria ou inatividade? Ficou offline? Exemplo, você está rodando um nó na sua casa com 32 ETH, a luz cai e você é chamado para validação. Logo, você não está online e você vai receber um slash sobre os 32 ETH perdendo uma parte. Se cair para baixo de 32, você vai ter que depositar mais ETH para voltar a ser validador do seu nó. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo 3 modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família. Estamos juntos. Espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Para isso, a SSV Network, como eu mencionei, criou os nós validadores e os clusters para dar suporte em 5, 6 clusters. Onde, se você está operando nesse cluster e ficar offline, você tem mais 5 para te dar suporte. Atualmente, o maior protocolo de stake do Ethereum é a Lido e LDO, seguido por PULs de Exchange centralizados como Binance, Coinbase e OKEx. E nesse cenário, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, pode ser que vocês não tenham visto isso aqui ainda, mas eu já fiz essa análise lá no grupo de análise e aqui no canal também. Por que eu estou mostrando para vocês a Libra Finds? A Libra Finds vem criando uma estrutura com bem parecida, exatamente igual a Lido, onde ela promete criar uma stablecoin baseada na liquidez do Ethereum. Como assim? Trave Ethereum, cria o dólar, o dólar é utilizado e é um dólar rentabilizado de 8% a 10% e você continua tendo um Ethereum. Entenderam? É um Ethereum líquido que gera uma stablecoin e a stablecoin alimenta o mercado criado. Por alguns dias ainda, desde quando lançou, o EUSD, que é a stablecoin, segue com alguns problemas. Mas é nesse momento que eu gosto de estar tomando posição de leve. Esse aqui é um triângulo descendente de baixo, o Bitcoin fez esse padrão, hoje ela está dando o melhor ponto de compra, a próxima resistência que é na linha amarela. Caso nós venhamos a perder, eu volto a comprar mais um pouquinho em 0,80. Mas por que eu estou comprando isso? Porque eu acredito que pode ser um concorrente da Lido, caso ele entregue a EUSD, que já está pronto de entregar. Um rompimento dessa linha que eu havia mencionado para vocês, pode ser uma entrada mais tardia. Caso ele volte, rompe, segura aqui na linha de tendência de baixa e cria um pivô de alta para voltar a subir. Quando vai acontecer? Principalmente se os problemas com a EUSD for liberada. Hoje a Libra tem um problema que ela só está na Ethereum. Deveria estar na árbitrum dando a possibilidade de você stakear a Ethereum e liberar um dólar rentabilizado, pegar esse dólar que já está gerando 8% com mais 4% do stake, criando um Monday Labs que eu explico no curso do Universo DeFi. Tudo em detalhes, com calma eu e você para criar uma estrutura. Então eu pego um stake líquido, travo em Ethereum, em Ethereum eu tiro a moeda que está pagando 8%, estava recebendo 4%, pego o meu stablecoin, levo para um outro protocolo e pego mais 8%. Está analisando 20% em stablecoin com baixo deslizamento. Então é isso que eu acredito. É a minha tese de investimento para esse ativo que vai desbloquear uma liquidez grande porque hoje nós que somos poucos investidores não ligamos para 20%, mas se você tem um stablecoin que não perde PEG e que paga 20% ao ano só por você estar nela, se torna uma estrutura interessante que você tem que ficar ligado. Então aqui pessoal, como noticiou seu cripto fácil, a MetaMask está tentando então uma nova tecnologia de roteamento de transações que pode ter repercussões significativas sobre como o valor flui na blockchain do Ethereum. Ao invés de especificar como deseja realizar uma ação, os usuários da blockchain podem apenas indicar o resultado desejado. Por exemplo, em vez de detalhar como vender tokens em uma exchange específica por um preço determinado, os usuários então podem simplesmente expressar o desejo de obter o melhor preço para os seus tokens diferente do que a gente vem movimentando. São atualizações que podem impactar o Ethereum trazendo a narrativa que 2024 é um ano do Ethereum. Peço a você se não for inscrito se inscrever no canal lembrando que a CoinEx está dando aquele bônus para você criar a sua conta R$10,00 e mais R$25,00 totalizando R$35,00 em bônus para comprar, sacar, fazer o que você quiser. Link na descrição e ainda você fica fora de pagar imposto acima de R$6,000 já que a CoinEx não é uma offshore uma corretora brasileira. Tá bom, galera? Lembra-se que sempre tem vídeo no canal e sempre estou aqui trazendo informações para vocês. Tamo junto!